Rapaziada, faz tempo que eu falo pra vocês da importância, na minha opinião, e deixar bem claro que a minha opinião, né, antes que algum hater apareça e fala Burro, incompetente Maradão, quem que é você pra falar o que a Valve tem ou não que fazer, tá ligado? Então ó, tô dando aqui a minha opinião, faz tempo que eu digo que na minha opinião a Valve deveria sim criar um CSGO Mobile Porque os jogos mobile tem uma grande importância pra comunidade em vários sentidos diferentes Gente, você goste ou não, é inegável que o Free Fire é um sucesso, né, a galera tem aquele preconceito com o Free Fire Todo jogador de Free Fire é corno Mas guys, o Free Fire, em questão de números, espanca o CS, humilha Pega sim, joga CS, Valorant, Fortnite, pisa e esmaga, tá ligado? Então assim, não dá pra negar E a malvitação do CSGO Mobile ajuda inclusive no CSGO, né, de computador, tá ligado? Então assim, eu acho que tem que ter um CS Mobile, até porque muitas pessoas que assistem os meus vídeos, nem computador tem, né Mesmo assim, tem a emoção de jogar um CSzinho E um CS Mobile possibilitaria mais pessoas conhecerem o jogo, ou então jogarem o jogo Porque como eu disse, muitas pessoas conhecem, mas não tem condições de jogar E eu acabei de descobrir que nada mais, nada menos que a Garena Pra quem não sabe quem é a Garena É uma proveedora de internet bilionária que atua lá na Ásia E dona de nada mais, nada menos que o Free Fire, né E a Garena está investindo em um novo jogo aqui, investindo pesado Chamado Alpha Ace O jogo inclusive já está disponível na Google Play com o selo da Garena No momento está num beta fechado E o Alpha Ace basicamente é um CSGO Mobile Eu vou só mostrar pra vocês um pequeno trecho do início de uma partida no Alpha Ace E vocês comentam aí com o que se parece Sendo da Valve ou não, o CSGO Mobile está muito próximo de ser lançado de forma oficial Não só aqui no Brasil, como também no mundo todo Pode anotar aí que isso ainda vai dar muito o que falar Principalmente por conta da Garena estar por trás disso E vem comigo que hoje iremos conhecer juntos O Alpha Ace, o CSGO Mobile, o mapa, as armas, como funciona Ai meu amigo, é, já que a Valve não faz, alguém faz CSGO.net, esse mês utiliza o cupom M9 para ganhar 40% de bônus E para participar de sorteio exclusivo De uma AWK Medusa com adesivos do Fallen e várias facas M9 Cn.gg, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, use o cupom DOG Com ele, sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito Link do site na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRON337 Rapaziada, eu achei um vídeo aqui de gameplay do Alpha Ace Créditos ao AK Topos Gaming, ele que gravou essa gameplay Mesmo não sendo uma gameplay comentada, tá aí os créditos Então ó, a partida tá carregando Ó, ele confirmou Vai começar em 3 segundos Nossa, mano, é muito Dust, cara Mano, é a cópia da Dust, é a Dust Ah, cachorro, eles não podem copiar a Dust A Valve tem direito autoral, isso e aquilo Mano, a Valve tem direito autoral, talvez, no nome do mapa Talvez eles não possam colocar exatamente o mapa da Dust Agora, copiar 100% estruturalmente falando Porém, mudando todas as texturas Mudando alguns detalhes Aí a Valve não pode fazer nada Inclusive, o Valorant tá pra lançar um mapa exatamente igual a Dust 2 É bizarro Então ó, vai começar a partida Carregou uma... Meu Deus, mano Olha só a base TR Os caras trocaram o carro ali pra uma carroça, meu irmão Só falta a bola aí pra jogar um foot Ó, eles estão de TR Estranhei que no primeiro round ele já comprou uma K É algum modo de jogo que... não sei Não dá pra entender Mas enfim, ó, sai da base TR Desce ali a rampa Que aqui no caso é uma escadaria Eles estão indo em direção a B Cala a boca, seu Paulista O seu despertador é o barulho do helicóptero do comandante Hamilton Em alguns aspectos me lembra até o Valorant Como se eles tivessem copiado um pouco do César e um pouco do Valorant Ó, conseguem Passa todo mundo parado no corredor, mano Meu Deus, é só o CT acertar um sprayzinho aí que mata todos Olha, olha essa entrada da B, cara Olha a porta Olha o buraco Olha o bombe Olha o carro, que aqui é uma carroça azul Nossa, mano Tá exatamente igual a deste, cara Aí ele vai efetuar o plant Nossa, animação 100% igual Olha, dá pra inspecionar cá Também inspeciona praticamente exatamente igual Mas aqui ele inspeciona até o pente, mano Que maluquice Tá exatamente igual ao César e Gol, né, mano Alguém que tá copiando 100% Que não tem problema nenhum, pra ser sincero, né Não tem nenhum que a Valve fazer em relação a isso Ó, matou o CT que veio da retake Outro morreu ali também Mano, a mecânica tá legal, cara A mecânica tá bem legalzinha E eu particularmente tô achando irado Olha a base do CT Cara, é surreal de igual, mano Vamos ver se ele pega mais alguma arma Ó, o round acaba e ficou um tempo ainda, hein Ó, já foi pra CT Mano, calma aí, não entendi É um round de terra e round de CT? Não sei que modo de jogo é esse Mas vamos ver, vamos analisar Tá aí um possível modo de jogo interessante, mano A cada round modulado Sempre full armado É um modo de jogo mais insano Que não deixa de ser interessante Pra treinar, principalmente Agora eles vão ter que dar um retake na B É quase um retake isso, né Meu Deus, mano Cagou uma bala ali Pinou no segundo Tá jogando contra a bot, né O bot ignorou ele, então tá... Uh, que susto E aí? Só defusar agora, mano Só defusar Deixa eu ver como que é a... Deve ser muita animação, né Tem só essa redezinha Enfim, mano Vou falar um bagulho pra vocês A Garena investindo pesado nisso aqui no Brasil Até, né Principalmente agora que o Free Fire Tá perdendo um pouco do hype E a Garena tá muito preocupada Em lançar um novo jogo Que trará esse hype, né Novamente Aqui é um forte concorrente Porque, pô O Brasil ama CSGO E um jogo como esse Pra celular é sensacional O que ele vai jogar agora? Vamos ver, ó Ele pegou uma M4A1S Parece que ele tá upando uma... Uma espécie de... De nível Ó, achou uma partida Que mapa que vem agora? Outra Dust, será? Não é Dust Industrial Globo Será que seria uma versão da... Da... Da Nuke? Vamos ver Mano, tá com cara de... Visualmente tá lembrando um pouco a Nuke Mas não Estruturalmente não parece, assim As posições Mas também não me é estranho, mano Tá lembrando... Não sei, cara Eu ia falar que... Estruturalmente falando Tá me lembrando o mapa do Valorant Mas eu acho que eu tô brisando Pra ser sincero Acho que é brisa minha Morreu pro bot Nossa, uma skin da mina, velho Muito cara de... De Garena Tá nojento aí Forte pra caramba Deu pra ver Esse mapa tá esquisito, cara Ele tá me lembrando... Algum mapa Só que não... Tô conseguindo sintetizar aqui A lembrança, mano E ele só vai na mesma posição, né Aí não dá, pô Muda a posição Vai pra... Vai pra outro lugar, cara Meu Deus, que pinadeira Deixa eu avançar isso daqui Na real, avancei O vídeo já tá acabando E ele ficou o vídeo inteiro Indo na mesma posição do mapa Arruchando no mesmo lugar Com a mesma arma Aí não dá Mano, essa skin aqui de P90 Tá me lembrando muito Uma skin que já existe no CSGO Que no caso É essa P90 módulo É uma skin muito barata, inclusive E muito bonita Na minha opinião É que eu não ligo pra P90 Por isso que eu ignoro Tinha um outro vídeo aqui Do canal AppsFull Vamos ver ele jogando Aqui ele tá do lado do CT Com uma P2000 Nossa, olha que engraçado O spawn, cara Ele já tem uma opção Uma rampa pra subir uma Nossa, já tem uma rampa pra subir Uma pra descer Não parece ser Copa A gente tem um mapa do CSGO Eu quero ver a faquinha, mano Eu quero ver o modelo de faca Padrão do game Pra ver se é igual a do CS também Olha o TR passando reto O jogo bobo é engraçado, né, mano Quando o cara não tem Muita habilidade ainda Não tem muito jeito Com a mira e tudo mais Os caras se cruzam E muito seco Param pra puxar a mira Um pro outro Meio bizarro Ó, agora ele comprou Uma P90 Puxa a faca, meu amigo Deixa eu ver a faca Preciso ver a faca, cara Eu posso ver Ó, flashbang Não pegou tão bem Mas interessante o som e tudo mais É interessante Você mirando no pé, mano E correndo E mata ainda Que bizarrice Dá pra comparar também, né, guys Com um jogo de computador Tá um jogo muito bom Tá um jogo muito bom Pra um mobile Tá muito bom Eu não consigo me recordar De um CS melhor que esse Pra celular Olha aqui, rapaziada Uma gameplay de AWP E uma parada que eu gostei muito, mano A animação de saque da Desert Eagle É totalmente diferente da do CS E na minha opinião é até melhor Acho que se a animação de saque da Desert Eagle No CS fosse assim É assim, insano, mano É que ele tá puxando muito rápido Não tá dando pra ver E aí, inclusive, esse cara Joga muito de AWP, hein, mano Pelo amor de Deus Meu amigo Mano, ele deve tá jogando no emulador Não é possível Tá jogando muito A AWP do jogo tá interessante A AWP do jogo tá legal Ó a Digo A Digo tá forte A Digo parece tal P E continua assistindo Mano, esse cara tá Ou ele é muito habilidoso Ou ele tá jogando no emulador, cara Inclusive tem essa treta, né Do emulador versus o mobile Pra quem tá acostumado com o estilo de jogo Realmente jogar no emulador é muito forte, cara É muito mais apto E ele se movimenta bem Ele é rápido, mano Ele atira de AWP Ele puxa a Digo E volta rápido pra AWP Não sei por que ele Não faz isso A faca Dá pra puxar a faca Não sei se não tem essa opção aqui Mas aqui A opção não tem Que eu tô vendo ali embaixo Mas dá pra ver que a movimentação dele é boa, mano Ó, ele atira Ele tira a cara Pra arma fazer o reload E depois volta Mano, o cara é bom, velho Esse cara aqui joga Mano, esse cara é bom mesmo, mano Só vai jogar de AWP, será? Queria ver ele usando outra arma, mano Digo, quer outra? Deu tudo, mas matou Pegou uma Uma pelo menos foi Ó a chance do espeto ali Não morreram, não deu Mano, o bichão é bom, cara Ele joga, assim, zoeira Versus aí é o The Palace Pra finalizar Eu achei aqui uma gameplay Do cara jogando numa Mirage A Mirage do Alpha Race O canal aqui do Yazon Ó, tá aqui na Mirage Olha os galinhas no chão Aqui, aparentemente É a base Base TR O caminho pra B O caminho pro meio Mano, que engraçado, cara Nossa, mas não é zoado, tio Ó, ó o rato Ó a faca A faca é exatamente igual Exatamente igual a do CS, mano Meu Deus Olha essa Mirage, cara Inacreditável Caraca Deixa eu ver o Bomb A, mano Nossa, tá muito igual a Mirage A Mirage parece mais com a Mirage Do que a Dust Parecia com a Dust Nossa, tem uma rampinha Pra você subir ali na areia Tá ali preocupado com o meio É, preocupado ali pra liga Ó, avistou caverna Sabe que pode vir palácio Ih, alinhou Levou dois Tomou de timing O cara chegou com uma granadinha E ele com a USP resolve a situação A Mirage, cara É a Mirage todinho 5K? Faltar um É só você levar, mano Flashbang Achou Puxa nele, mano Boa, boa Boa, boa Caraca, é muito igual, guys É muito, 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 muito igual Olha esse meio, mano O bagulho tá a Mirage 100%, mano Olha o tanto de galinha Esse tanto de galinha não existe, não Ó, quebrou ali a lataria Não consegue agachar Tá muito gordo Passou pro meio Mano, a Mirage dele é boa Também não sei se ele tá jogando Por emulador Mas tá jogando bem Tá, tá, tá bem Tá bem Vai sair da jungle Sabe que pode ter na A Ah, ele vai indicar ali Que é na A Legal Pra comunicação é bom isso Sai do chill, mano Tá me dando agulhinho Ai, boa Pegou de lado Tá jogando Boa, boa Mano, irado Esse tipo de vídeo sempre tem crítica Né Acham que por eu ser um youtuber de CSGO Eu só posso admirar o CSGO E gostar de CSGO E qualquer coisa que se pareça com o CSGO Mas não seja CSGO É uma merda Eu não posso falar bem E não é bem assim, rapaziada Até eu ganho com isso Um jogo desse traz mais público Até pro CSGO Eu que produzo vídeos de CSGO Ganho com isso Todo mundo ganha com isso, mano Se é uma parada legal Mas que nem todo mundo pode jogar Aí chega uma possibilidade Pra essas pessoas que não podem jogar O CSGO Jogar algo parecido com o CSGO Pelo celular Qual que é o problema? Não tem problema E é isso Comentem aí o que vocês acharam Eu achei iradaço, tá ligado? Vamos ver Quando que a Garena trará Isso, né Para todos Eu tô achando insano E eu confio muito na Garena É isso aí, guys Tamo junto, valeu Se inscreva no canal Aqui no canal Cachorro 1337 2 vídeos novos todos os dias 3, né Porque tem os shorts da noite E é isso aí Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Fá Lô Até amanhã, guys Transcrição e Legendas por Quintal